Que também vai palpitar, que também vai falar de futebol com a gente. Eu nunca pensei que eu ficaria de frente com Marília e a Gabriela. Mas estou. Gabriela, boa tarde. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde, meu querido. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado de vocês. Vamos embora palpitar e falar de futebol, que é o mais importante. Vamos lá. Vamos embora, então. A Gabriela está com a gente. Embaixador, qual foi o percentual de acertos do programa passado, meu querido? Carlos, boa tarde. Na rodada do final de semana passada, fizemos 83% de acertos. E meu compromisso, como sempre, é fazer você lucrar no final de semana. Muito bom. Muito bom. A tremida está firme. Está na base do cestor mesmo. Sensacional. E para que você possa lucrar da maneira como o embaixador disse, precisa ter uma casa de apostas que proporcione isso para você. Que casa pode fazer isso? Ela. Bet Sport. Aqui sim, meu amigo. Aqui você vai ter uma série de vantagens. Vou explicar aqui para você. Primeiro, receba bônus de 100% no primeiro depósito até R$ 300. Você já começa muito bem. Segundo, o saque imediato é via Pix. Na medida. Saque imediato via Pix. Suporte 24 horas. Qualquer dúvida que de repente apareça, a equipe do BetSport está lá prontinha para que possa tirar todas as suas dúvidas. Outra coisa. As maiores cotações do mercado do mundo dos esportes, você vai encontrar aqui. Mais opções de jogos ao vivo. Isso é importantíssimo para quem gosta de trabalhar profissionalmente na questão da movimentação do mundo dos esportes. Então, mais opções de jogos ao vivo. E a qualquer momento do jogo, da aposta, você pode fazer um encerramento. Está dando um verdinho ali para você? Está dando green? Aí você, rapaz, para mim já está suficiente. Pum! Clica no encerramento de aposta e já está tudo resolvido. A emoção começa aqui. BetSport.com Que tem aqui o embaixador Diego Souza. Hein, Giovana? Giovana Moro ficaria do lado de fora? Ei, Diego, Diego. Eu pensasse. É o velho Diego Souza por aqui, rapaz. Dando credibilidade ao BetSport.com E vamos então falar de lucro aqui no Recife Bet. É hora da gente colocar o pessoal em casa para lucrar. Tela mágica número 1, que é a tela do BetSport.com. Começamos com esporte contra o Novo Horizontino. Um jogo duro, como foi o jogo contra a equipe do Vila Nova também. Aquela partida já era de se esperar muita dureza. Eduardo Batista fazendo um trabalho muito bom. Por sinal, Marília, te surpreende o trabalho do Eduardo? O que é que ele está fazendo lá? Não me surpreende pela qualidade técnica que ele tem. A gente pegou um espaço de tempo com ele aqui no esporte também. Então a gente sabe a credibilidade que ele tem como técnico para poder realizar uma boa atividade. Tanto que a cotação está maior para o Novo Horizontino do que para o esporte. Devido ao elenco que vem sido, que é um nome a ser dito pelo Novo Horizontino, que ninguém diria que ele estaria nesse G4. Então se você for olhar o histórico do Novo Horizontino de temporadas anteriores, a gente começa a verificar e ver que ele não tinha esse respaldo para estar nesse G4, mas que surpreende e está aí pela briga de estar aí, querendo ou não, quem sabe, numa liderança. Por mais que o esporte esteja com uma gordura a mais, uma pontuação distante a mais, mas todos os outros jogos do mesmo dia podem interferir ou não na saída do esporte do G4. Claro que nessa 22ª rodada o esporte ainda não sai, mas na próxima, devido aos jogos do mesmo dia, pode ocorrer sim que ele saia. Então por isso que a cotação deve estar maior para o Novo Horizontino, já que ele vem buscando essa briga. Deixa eu saber do Flávio, né? Qual seria a sua orientação? Porque hoje vai ter uma opinião que pode contrapor a sua opinião também, né? Vamos ver aqui, vamos lá, diga aí. Carlos, a gente vindo aqui para o mundo das apostas, o esporte tem uma cotação um pouco mais baixa, porque ele joga na Ilha do Retiro. Então o mercado acha que o esporte é levemente favorito, levemente favorito, porque a cotação do Novo Horizontino é 4, tá? Então a gente tem aí 1,80 a mais de diferença para a equipe do Novo Horizontino. Então nesse sentido, esporte jogando na Ilha, com o apoio da sua torcida, veja aí um cenário favorável para o Leão. Então vamos de esporte ou empate? Concorda, Gabriela, com isso ou não? Olha, na torcida, que sim, para que ele pegue essa gordura necessária, para que ele busque, mas nada, tudo pode acontecer. Futebol é imprevisível, né? Nosso embaixador deu aqui o respaldo, então vamos assinar embaixo. Mas não assina embaixo, não. Vamos no empate, no empate, mas é muito ruim para o esporte esse empate. O importante é a vitória, para que ele se distancie, haverá o jogo contra o Criciúma, haverá o jogo do Vitória no mesmo dia, então a gente tem que, perdão, o Vitória na segunda-feira, o Criciúma no sábado, então esses jogos podem interferir até na colocação em que o esporte vai ficar. Então todo cuidado é pouco. Então uma vitória é muito importante dentro de casa, mas por que não um empate? Aí agora o embaixador pode assinar embaixo ou não? É o seguinte, é o único jogo que Gabriela vai concordar com o Flávio. Daqui para frente ela vai discordar em tudo, ela já me disse? Ela já me falou, ela já me disse isso. Entendeu? Então segura aí. O que é que eu vou falar agora, minha gente, de futuro? Falar de transformação. E a Infinity tem um monte de novidades para você. Essa empresa aqui, ela já tem 40 anos de mercado inovando em soluções financeiras para que você possa quitar as suas dívidas de carro, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo. E agora a Infinity está com um objetivo maior. Agora a Infinity é uma empresa voltada para a defesa do consumidor. Uma empresa que vai tirar as dúvidas da população relacionadas ao direito do consumidor. E além disso, a Infinity está com novas unidades. Uma em Natal e a outra em João Pessoa. E também lançou um clube de benefícios, cheio de privilégios para os clientes. Para você saber mais, é só falar com a Infinity nesse número que está aqui embaixo, hein? 4042-3210. Ou então mande mensagem no zap 98675-2829. Pode entrar também no Insta aqui da Infinity. Infinity em defesa do consumidor. Tela número 2 com o Ceará e ABC. Então a gente vem com a Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará e ABC. O Ceará... Eu esperava mais da campanha do time do Guto Ferreira. Pensei que ia dar uma guinada maior, com mais força no campeonato. E isso até aqui não aconteceu. Agora, porém, contudo, todavia, mais, sei lá, bota tudo isso. Entretanto, é o ABC. Isso aqui está morto. O ABC é o pato morto do campeonato da Série B. Meu Deus do céu, que campanha ruim da bexiga que o ABC está fazendo. Então, eu estou com a impressão que eles vão concordar de novo. Eu vou conversar com você. Gabriela, e aí? Como você falou, não é o ABC Lanterna. O Ceará que vem se arrastando. Era um nome aí para quem ganhou. Acabou de ganhar uma Copa do Nordeste aí, diga-se de passagem, se arrastando também. Então, é estranho essa movimentação do Guto. A gente vê que o time não está tão entrosado como deveria estar. Então, buscando a história, a tradição que o Ceará tem, era para estar muito melhor. Então, eu arrisco, sim, num palpite de empate. Porque os dois times estão balanceados. Por mais que o ABC seja o Lanterna da competição. Ele está buscando fôlego. Pode acontecer qualquer coisa, como futebol é previsível. Agora, vitória de Ceará. Eu não vou dizer a você que eu vou torcer para o Ceará. Mas, eu apostaria só apenas no empate, nesse momento. Só empate? Só empate. E aí, arrisco um 0x0. Eita! Embaixador, por favor. Olha, Carlos, eu vou ter que discordar da nossa querida Marília aqui, tá? O mercado, ele coloca a equipe cearense aí como super favorita. E a equipe do Ceará e a equipe do ABC como zebra, né? Como está sendo a campanha aí da equipe do Rio Grande do Norte. Então, nesse sentido, vamos de Ceará ou empate? Vocês estão muito conservadores. Não estão, não. Isso não é para ser Ceará seco, não, gente. Eu imaginei que ia sair isso. Ceará seco. Ceará seco. Mas, não. Eu vou botar meu palpite também. Então, Ceará seco. Ceará para vencer. Como gosta de dizer o embaixador. Ceará para vencer. 1,55. Bom, vamos falar agora de prevenção de contusão. E vamos falar também de como você tratar lesões que apareçam. É hora do Momento da Saúde aqui no Recife Bet. Boa tarde, amigos da TV Tribuna e do programa Recife Bet. Aqui quem fala é o doutor Eduardo Aque, ortopedista e traumatologista, com foco na área do quadril. Hoje vamos falar um pouco sobre a pubalgia, que é um tema cada vez mais comum no dia de hoje, devido à disseminação de atividades amadoras, atividades esportivas amadoras. Então, a pubalgia nada mais é do que uma dor na região do pubis. E ela é caracterizada principalmente por um desequilíbrio no músculo, na musculatura que se insere no pubis, que é a musculatura do abdômen e a musculatura da coxa. Como eu falei, é extremamente comum em atletas e isso tem sido cada vez mais frequente. O atleta costuma se queixar de dor no pubis durante arrancadas ou durante algum chute ou movimentos bruscos de mudança de direção. O diagnóstico deve ser feito principalmente baseado no exame físico, deve procurar um especialista na área. Muitas vezes ele vai fazer algum exame complementar, como raio-x ou ressonância. E a partir daí vai ser instituído o tratamento, que na maioria das vezes é um tratamento conservador, baseado principalmente em fisioterapia. Uma fisioterapia intensa, frequente e alguns raros casos que não tem resposta à fisioterapia está indicado desde infiltrações até o tratamento cirúrgico. Mas de um modo geral, todos os pacientes evoluem muito bem e voltam para a sua prática esportiva. Tá ok? Esse é o recado de hoje. Forte abraço. Marília, me diga uma coisa, né? A grande notícia que sacudiu a torcida do esporte nos últimos dias foi a chegada do Diego Souza. E se aguarda muito a reestreia dele e por tudo que ele significa para o esporte, mas há quem discorde da contratação dele. Por exemplo, você está olhando para um que discorda. Eu não teria trazido o Diego Souza para cá, não. E eu tenho informações que até o próprio presidente do esporte também não apostou as fichas, só que ele diz... Bom, eu sou democrático, né? A maioria quer. Enderson Moreira preocupado também com o que pode acontecer com o grupo, mas ele veio pela maioria. O que você acha? Olha, ele é, de certa maneira, para uma grande maioria da torcida um ídolo, tá? Então, eu acho que o respeito a ele tinha que ser dado. É um cara que quer finalizar a sua trajetória dentro do clube que passou, que também fez um bom espaço de tempo, de boa colaboração. E eu acredito também que, assim como o Hernandes, que passou pelo clube e também acabou... Vamos falar de idade? Bora. Hernandes e Diego Souza, né? Se a gente for fazer o contrapeso dos dois, realmente o Hernandes não jogou o que deveria ter jogado diante de um São Paulo da vida que ele jogou. Mas Diego nunca se sabe. A crítica também veio para o Wagner Love, que trouxe também que todo mundo criticava, que todo mundo falava devido à idade. E olha aí, é o nosso artilheiro. Então, acho que a crítica à idade e a idade nunca pode favorecer nada. Eu acho que a competência a gente vai ter que ser mostrada dentro de campo. O esporte deu 20 a 25 dias para que Diego entrasse em campo, para que Diego voltasse, se reestruturasse, né? Todo mundo, ah, mas ele está muito forte, ele está muito gordo. Eu não achei. Até porque os próprios exames que foram apresentados pelo clube, que foram formados pelo clube, ele estava muito bem para quem vinha de lesões, para quem vinha apresentando os problemas. Pode acontecer um Everton Felipe? Pode acontecer. Mas também pode acontecer um Wagner Love 2? Pode acontecer. Então, tudo tem duas medidas e dois pesos. Deixa eu lhe perguntar o seguinte. O talento do Diego é um negócio fora do normal. Ele sai da curva, né? Porque senão ele não teria feito a carreira que ele fez. Exato. Seleção Brasileira e todas as grandes equipes que ele jogou. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Você concorda aqui? Esses que você citou. Wagner Love é atleta. Atleta. Hernanes foi atleta. Diego Souza é jogador de futebol. Entendeu a diferença, não? Sim. Concorda? Não. Eu não concordo porque eu também sou fã, então eu sou suspeita a falar. Mas tirando o peso... Tira a emoção do negócio. Tirando a emoção, eu acredito que a gente deve apostar assim nele. Porque Enderson é um técnico muito pontual. Enderson, ele é muito estrategista. Aonde atua, aonde puxa o seu elenco. Ele é muito coerente. Nas suas coletivas de imprensa, da qual eu já pude participar, ele é sempre firme no que fala. Deu a entender que ele não queria trazer o Diego, porque o elenco já estava entrosado, que o elenco já estava todo formado. Mas, de certa forma, pela estrutura, como eu falei, pela história, tinha que ter ele ali. Por que não? Por que não dar uma chance? Por que não trazer? Isso envolve várias outras características, como o marketing do clube, como... Ah, mas ele não está jogando a bola que deveria. Vamos dar essa oportunidade? A gente tem Ronaldo há 15 anos no elenco do esporte? A gente não está dando oportunidade até hoje? Então, nem sempre todo jogador tem uma fase boa. Nem sempre. Então, eu acredito demais nele, sim. Eu acredito no potencial dele. Eu posso dizer, pelo 75% dos torcedores, né? Que foram ao aeroporto, que colaboraram para que ele chegasse, se tivesse aquela estrondaço de... Sabe? Todas as pessoas estavam desembarcando sem entender o que estava acontecendo ali. Então, toda a história que ele traz é muito importante. Eu acho que isso deve ser pesado também, né? Além, como você falou, como atleta, como jogador de futebol, ele tem seu histórico aí para poder falar. Dizer, espera aí, estão me criticando, me crucificando. E há quem diga que... Vou falar do Luciano Juba agora. Criticaram tanto e olha o gol que ele fez. Então, é isso. É uma torcida que critica, que vai atrás, que, opa, vamos lá. Mas quando ele faz, a torcida realmente era o que falaram. Eu espero que ele tome como combustível, né? Essa história está fora de forma, não vai conseguir produzir. Eu espero que ele, né? Puxe para si a responsabilidade. Eu me diga assim, tá, eu vou superar tudo isso e jogue. Vamos aguardar. Primeira parada aqui no Recife Bet, aqui na Tela da Tribuna. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Arrodeia, comadre! Que mazela é essa, comadre? Ué, hoje eu tô no Anoleza, vis? Também. Tu já visse teu quintal? Tá aparecendo mais uma pousada de mosquito. Bota um arroba que a gente vai no pronto-socorro. Enquanto isso, eu vou dar um jeito nessa casa. Pronto, comadre! É não, pô. Zuma daqui. Recife tá pau, velho. Contra a dente, zique e chikungunya, não tem cabinei pro mosquito. Prefeitura do Recife. Vem pra Infinity Bet. Aqui você joga fácil, afinal, faz tudo no Pix. E ainda tem bônus de até 200 reais. Infinity Bet. Aqui seu palpite vale mais e você resolve tudo via Pix. Olá, eu sou Valeria Lima. Eu convido vocês aí de casa pra estar comigo no programa Vida com Estilo todos os sábados. Com conteúdo de qualidade, saúde, moda, cultura, lazer e muito mais. Voltamos aqui na tela do canal da gente. Não esqueça, Série B é aqui na tela da TV Tribuna Band. Você vai acompanhar o fim de semana inteiro. Amanhã tem um jogo, no domingo tem dois jogos. Então você fica agarradinho aqui o fim de semana inteiro. Porque televisão aberta, casa da Série B é aqui na tela da TV Tribuna Band. Vamos pra mais uma tela. Tela número 2, hora do lucro. Não para, né? Você fica o tempo todo aqui ligado nas orientações. Então, vamos para a tela número 2. Indo para a Série A. Cuiabá e Flamengo. Cuiabá aprontando uns e outras, né? Bateu no Inter. Quando ninguém esperava que aquilo ali fosse acontecer, o Cuiabá foi lá e aprontou. Mas é claro que vem um certo favoritismo para o Flamengo. Agora, Flávio, é o seguinte. É na casa do Cuiabá. Qual é o peso disso? Jogo difícil, né, Carlos? A equipe do Cuiabá, como você bem falou, né? Surpreendeu diante da equipe do Internacional. Inclusive, o Inter tomou o primeiro gol. Aliás, fez o primeiro gol. Depois tomou aí a virada. E a equipe do Flamengo, ela está com problemas internos pela questão de Pedro aí. Por isso, essa cotação está praticamente equilibrada em termos de apostas esportivas, tá? 3 para 2,36 é quase a mesma coisa. A diferença é que o Flamengo é muito mais forte, tecnicamente, que a equipe do Cuiabá. Então, nesse sentido, vamos de Flamengo ou empate. Ô, Gabriela, como é que você observou aquele fato, né? Briga de um atleta tomando uma porrada do preparador físico do clube. Assim, quando você leu ou quando você assistiu, como é que você avaliou? O que é que você achou daquilo? Olha, é errado os dois lados, né? Acho que todo o âmbito esportivo tem que ser trabalhado de forma coerente, plausível, à base da conversa. E aí, estavam duas cabeças esquentadas, duas cabeças completamente pesadas de várias coisas que vêm ocorrendo. Pelo que anda falando, e aí é bastidores mesmo do Flamengo, que o Pedro quer sair do Flamengo. Então, meio que vem essa discordância. E isso acaba querendo ou não mexendo com o elenco. Acho que isso favorece também a questão da aposta também, né, Flávio? Exatamente, Marília. A gente percebe, as casas de apostas percebem que a questão interna do clube, né? Essa briga influencia diretamente nas contrações. Então, você tem toda razão nessa sua análise aí que está muito bem feita. Então, essa agressão, ela é errada porque, como eu falei, a priori tem que ser colocado e conversado. Eu acho que não existe um preparador físico chegar e agredir o jogador. Ele está ali fazendo o seu trabalho, desenvolvendo o seu trabalho, da mesma forma que não existe o outro lado do Pedro também. Então, de certa forma, houve dois pesos e duas medidas e errado dos dois lados a punição. Foi correta porque foi dentro do âmbito do trabalho. Então, isso tem que ser levado em consideração porque se abre aspas para isso, para um jogador, abre-se, acho que no Brasil e no mundo inteiro, precedente para que isso aconteça novamente. Sobre a questão da cotação, a gente vem aí com o Cuiabá, que arrancou 13 pontos. Tem o Davidson, se eu não me engano, que é ex-Palmeiras, que era banco. Então, não é um elenco que está tão assim bobinho, não. Então, quando a gente pega um elenco que ele não está preparado, e quando eu falo preparado de desestruturado pelo que vem acontecendo dentro do Flamengo, por que não uma goleada? Ninguém diria que o Flamengo levaria uma bolada do Mirasol. E levou, Mirasol não, perdão, fugiu o time agora que o Flamengo jogou, e ele levou uns 4x0, se eu não me engano. Eu acho que foi Bragantino. Do Bragantino, muito bem, Eduardo. Isso, perdão, perdão. E aí, levou e ninguém esperava. Então, eu apostaria Cuiabá e empate, porque vindo da trajetória de que mexe com o elenco, é psicológico, é toda... Eu sou assim, eu vou no Cuiabá. Me escondendo o embaixador, eu adoro isso. Eu gosto, eu não vou mentir. Ele não se desculpe, não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Carlos, amigos de casa, inclusive o Flamengo jogou com o Olímpia, né, pela Libertadores, ganhou só de 1x0 e jogou mal, hein. Jogou mal aqui do Flamengo. Agora é o momento do tiro certo aqui do programa As Dicas. Vamos acompanhar. Fala, galera. Estamos mais um dia no palpite de irmãos. Hoje a gente vai ter Mirasol e Sampaio Correa. Jogo duro, mas vai dar Mirasol. Sábado a gente tem Internacional e Corinthians. Rapaz, jogo duro, viu? Mas vai ter que dar Inter. E domingo a gente tem Cruzeiro e Botafogo. Rapaz, vai ser jogo duro. Acho que vai dar Cruzeiro. Como sempre falo, faz tua festinha, faz um dinheirinho extra e vem com a gente. Vem com a Aliança Bete. Valeu, Beto Acosta, trazendo as dicas aí do Tiro Certo. Um abraço ao meu amigo Edmar, grande Edmar, lá da Aliança Bete. E agora, volta para a tela número 2 aqui. Anota, tá? Anota, coloca no tablet, coloca no celular, faça do jeito que você quiser. Mas não deixe de pegar as orientações aqui do Recife Bete. Isso é o melhor programa de apostas da televisão brasileira. São Paulo e Atlético Mineiro. Que draga da murrinha. Que draga da bexiga. Pob do Felipão, rapaz. Não consegue ganhar, não. É uma draga triste. O Atlético Mineiro atravessa uma fase muito ruim. Para um time que tem um investimento do tamanho que eles têm, atravessar essa fase é um negócio terrível. Pegar o elenco do Atlético. Quanto vale cada jogador? É um elenco milionário, gente. E não está conseguindo fazer bolhufas no campeonato. E aqui o velho São Paulo, do Dorival Júnior. Vou começar com a Gabriela aqui. O que você palpita nesse jogo, Gabriela? Olha, aí eu vou... Acho que vai haver uma concordância. Porque assim, né? Acabou de chegar... Combinaram antes? Não. Ah, tá certo. Mas assim, São Paulo para essa vitória. E aí eu vou botar uma vitória seca, né? Com a chegada do Rui Rodrigues. Se eu não me falo a memória. Rames Rodrigues, perdão. Então, com a chegada dele, está muito enfurecida a torcida. Houve já um entrosamento. Eu não sei se ele vai já jogar nesse jogo específico. Mas, positivamente, é o São Paulo. São Paulo, Dorival Júnior. E o Atlético que vem aí, né? Com 10 jogos e 10 jogos perdidos. 9 com o Filipão. Então, isso é muito preocupante. O Atlético que não passava por isso desde 2011. É uma fase tremendamente horrível do Atlético. Ele não merece, diante do elenco que tem. Diante das pessoas que tem chave. Acho que está faltando aí um entrosamento técnico de verdade. Porque, senão, o Filipão vai ter que sair. Porque é o time que não joga, né? Então, a gente tem que trocar as peças. Então, acho que ali está tendo um mau posicionamento de escalação. Possa ser São Paulo seco. Porque o Atlético vai morrer e não vai ficar aí. Por mim, é ele. Sem empate, São Paulo ainda arrisca um palpite. 2 a 0. E você, Flávio? Olha, cara. Vamos para a realidade das apostas. O mercado coloca aí igualdade nas cotações. Por quê? A equipe do Atlético perdeu aí para o Palmeiras no jogo de ida. O jogo foi no Mineirão. Então, a equipe está sendo muito cobrada. E, tecnicamente, a equipe do Atlético é um pouco melhor que a do São Paulo. Porém, o São Paulo vem fazendo uma boa campanha no brasileiro. Joga em casa. Tem o apoio da sua torcida. E aí, o mercado, como sempre, tem razão. Vamos de São Paulo ou empate? Eu vou de imediato em mais uma paradinha do Recife Bet. Daqui a pouco tem mais. Segura a onda aí. Vem para a Infinity Bet. Aqui você joga fácil. Afinal, faz tudo no Pix. E ainda tem bônus de até 200 reais. Infinity Bet. Aqui seu palpite vale mais. E você resolve tudo via Pix. Domingo, você tem um encontro marcado com a informação. Programa Notícias do Campo. Agricultura, pecuária e muito mais sobre o agronegócio do nosso estado. Previsão do tempo, agenda do campo e mercado do boi. Dicas, entrevistas, orientações para o agricultor e os preços da SEASA. Fique por dentro de tudo. Não perca. Programa Notícias do Campo. Todos os domingos, 8 da manhã, na tela da sua TV Tribuna. Bom, e a gente está de volta abrindo a tela número 3 aqui do Recife Bet. Vamos aqui com os nossos analistas. Retro e Pacajus. Flávio, qual é o seu palpite? Claro, jogo difícil, tá? Retro joga em casa. Precisa ir ganhar para se classificar. Então vamos de retro ou empate. E você, Gabriela? Eu vou desafiar Flávio. Eu vou de retro seco. Retro seco. Aí vocês escolhem. E hoje eu vou falar da Infinity Bet. Coloca aí, vá. Porque a Infinity está com um reforço que vai fazer a felicidade de todas as torcidas. Que faz todo mundo jogar melhor, só não joga fácil quem não quiser. O reforço é o Pix. Deposite, saque fácil de primeira. E aí, amigo, você pode acessar infinitybet.com. Fazer o seu cadastro, fazer um depósito via Pix, e depois é só fazer o seu jogo. Sabe o que é melhor? Acertou o palpite? Você recebe super rápido via Pix. Com Pix vai, com Pix volta. Outra coisa, a Infinity Bet tem ótimas cotações. Um bônus de boas-vindas de até 300 reais. E toda garantia de quem está no jogo faz tempo, hein? Acesse infinitybet.com. Jogue fácil. Afinal, aqui o seu palpite vale mais. E a última dica do programa. Olha aí. Náutico e CSA. E aí, Flávio? Jogo duro para a equipa Alvirubra. Jogo dos aflitos. Náutico é favorito. Vamos de Náutico ou empate. Marília, Gabriela e o Náutico. Não acredito que eu vou ter que concordar com o Flávio. Mas, dessa vez, eu vou concordar. Náutico e empate. Porque o Náutico está na quinta colocação, brigando para entrar nesse G4 aí e sair da Série C. Então, Náutico ou empate. Gabriela, até a próxima. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigadão. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês dois dividindo o bancado. E vamos embora. Porque o importante é falar de futebol, ainda mais com a mulherada. Então, mulherada, vamos apostar também, viu? Porque aqui também é o nosso lugar. Bacana. Flávio, até a sexta-feira que vem. Deixa eu injetar o meu paletor aqui. É. Me siga no Instagram. Arroba Embaixador 40. Arroba Embaixador 40. Um beijo para tu. E meu objetivo é fazer você lucrar nesse final de semana. Não sei se eu quero esse beijo dele, não. Mas é bom, velho. Até a sexta que vem. Até mais tarde no Jornal da Tribuna.